Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário a proposta de emendar a Constituição de Autoria do Governo do Estado que simplifica o processo de pagamento das transferências especiais voluntárias. Conforme o texto aprovado, essas transferências para os municípios e entidades declaradas de utilidade pública poderão ser realizadas por meio da celebração de convênios simplificados. A PEC é resultado de uma articulação entre o Governo do Estado e o Parlamento catarinense e busca desburocratizar o pagamento dos recursos e garantir a continuidade dos repasses. Antes, se não fosse essa medida tomada a partir de hoje, isso aqui levaria 6, 8, 10 meses para liberar recursos. Mas com o convênio simplificado vai levar no máximo 30 dias. Todas as portarias até então publicadas também serão convertidas em convênio simplificado. E aquelas a partir de hoje também já serão automaticamente feitas por intermédio dessa nova modalidade que é o convênio simplificado. Os municípios de Santa Catarina, os prefeitos, os vereadores estão ansiosos pela distribuição desses recursos, que são muitos, e que a partir da sanção do governador e da implementação disso dentro da Secretaria de Fazenda e Casa Civil, que eu acredito que vai levar alguns dias depois da sanção do governador, os pagamentos começam a ser feitos, trazendo aqui uma solução ao pleito de diversos prefeitos que estão com esses recursos represados dentro do Governo do Estado. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei que proíbe o uso de radares móveis e também operados por drones para a fiscalização da velocidade dos automóveis nas rodovias do Estado. Pela proposta de autoria do deputado Sérgio Guimarães, a fiscalização de velocidade deverá ser realizada exclusivamente por meio de radares fixos, devidamente sinalizados em conformidade com a legislação de trânsito vigente, garantindo a visibilidade e o conhecimento prévio dos motoristas sobre os locais de fiscalização. Já não basta aqueles, como a gente diz, o secador de cabelo popularmente, os policiais escondidos atrás de pilastras de viaduto, em pontos estratégicos para ferrar o motorista. Não! Vamos trabalhar a educação de trânsito, vamos trabalhar a conscientização. Agora não está metendo a mão no bolso, não está tirando dinheiro do motorista, isso é indústria da multa. Ainda na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram o projeto que determina que os produtores rurais que tiverem animais de criação abatidos por leão baio sejam indenizados por meio de recursos do Fundo Estadual de Sanidade Animal. A proposta é de autoria do deputado Márcio Machado, que também apresentou outro projeto que busca proibir o abaixo do leão baio em Santa Catarina, aplicando multa aos infratores. Nós estamos fazendo o que? Punindo quem matar o animal com a penalidade máxima da lei e também se o animal, o leão baio, o puma, ele matar uma ovelha, ele vai ser ressarcido o produtor pelo Estado, porque o leão, os animais, quem é que é o dono? É o Estado que é o dono, é o poder público que é o dono. Então, por isso, essas duas leis estão tramitando. Por unanimidade, também foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei que estabelece em Santa Catarina a Política Estadual de Segurança dos Dados, denominada Denúncia Segura. A proposta impõe caráter sigiloso para as informações relacionadas à identidade da vítima ou do indivíduo que comunicar crime que envolva violência física ou psicológica nos boletinhos de ocorrência emitidos no Estado. A proposta é de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Quando chega a fase do processo judicial, na fase do processo em si, a regra geral já é o sigilo, já é o segredo de justiça. Mas na fase anterior, que é a fase do inquérito policial, isso nem sempre está seguro, isso nem sempre está preservado. E aí fica exposta a denúncia da vítima, quem são as testemunhas, o que pode levar a algum grau de constrangimento ou até de coação. Então a ideia é garantir que como no processo judicial, como regra já o segredo de justiça, que esse mesmo sigilo possa ser assegurado também na fase anterior. A ampliação do acesso à internet em áreas rurais de Santa Catarina foi um dos temas debatidos durante reunião da bancada do Oeste, que reúne deputados da região. Representantes da Celesc e da Casa Civil participaram no encontro. Os parlamentares formalizaram para o Poder Executivo um pedido para que um projeto de lei viabilizando o acesso à internet no campo seja enviado ao Parlamento nos próximos dias. A intenção é que a proposta seja votada pelos deputados durante a última edição do programa Alesc Itinerante, que será realizada no município de Chapecó no final desse mês de novembro. O Estado se comprometeu, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que fosse enviado aqui para a Assembleia o projeto de lei, se passou quase um ano, nós não tivemos o projeto de lei, marcamos para segunda-feira uma conversa com a Casa Civil, Celesc e também a Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com dois deputados da bancada do Oeste, para tratar do envio desse projeto de lei aqui para a Assembleia, para que a gente possa aprovar ainda este ano. O presidente da Federação Catarinense das APAES esteve na Assembleia Legislativa para entregar homenagens para deputados e outras autoridades que viabilizaram a realização do 18º Congresso Estadual das APAES de Santa Catarina. O evento, realizado no município de Balneário Camboriú, entre os dias 20 e 22 de outubro, contou com a parceria do Parlamento, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Escola do Legislativo. O movimento APAiano e os outros movimentos da sociedade organizada é que constrói uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais fraterna. E é isso que a Assembleia vem procurando fazer, agora sob o comando do deputado Mauro, aproximando ainda mais a sociedade da Assembleia. Esse prêmio representa o trabalho, não apenas meu, de toda uma comissão, de toda uma história do trabalho dessa comissão, que foi uma das comissões mais novas, mas é a que mais reúne pessoas entre todas as outras que existem na Alesc. Nós temos uma característica diferente de provocar discussão, de levar assuntos importantes e, acima de tudo, de levar informação de qualidade em todos os cantos do Estado. Nós, dentro do movimento do voluntariado, nós só temos que a moeda principal é o agradecimento e o muito obrigado pelo que se recebe. Daí, hoje, nós aqui estamos prestando uma homenagem ao presidente da Assembleia, Assembleia Legislativa, alguns deputados, comissões que compõem a Assembleia e também a Escola do Legislativo, pela grande importância que tiveram dentro do movimento apaiano na construção de um evento que nós realizamos agora, que foi o Congresso das APAES do Estado de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discutir o panorama do serviço público em Santa Catarina. A audiência foi proposta pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, seguindo o requerimento do deputado estadual Fabiano Dalluz. O objetivo era avaliar o que já avançou e quais as principais demandas do setor em todo o Estado. Serviu nesta audiência para a gente perceber que os servidores da UDESC estão pedindo uma audiência pública para discutir a situação deles, que está muito precária, que tem algumas categorias de servidores da Fundação, também o descontentamento com a falta de pessoal e com a ausência de negociação salarial por parte da categoria. E é isso que agora nós precisamos juntar todas essas denúncias, informações e reclamações feitas, formalizar um documento, entregar ao governo do Estado e pedir para que ele olhe com um pouco mais de sensibilidade o servidor público estadual. Discutir as políticas públicas voltadas para o setor audiovisual em Santa Catarina, com foco no Prêmio Catarinense de Cinema. Esse foi o objetivo de uma audiência pública, realizada pela Comissão de Educação e Cultura da Alesc, com apoio da Frente Parlamentar do Audiovisual Independente. A possibilidade de aporte de recursos federais, ampliando os valores destinados para a produção cinematográfica em Santa Catarina, foi um dos temas abordados. O Prêmio Catarinense de Cinema é a nossa principal política de fomento audiovisual catarinense. E o ano que vem, com o aporte do co-investimento regional do Fundo Setorial do Audiovisual, esse valor, o valor total do Prêmio Catarinense de Cinema pode chegar a 30 milhões. Então, realmente, é um momento importante da gente dialogar, entender quais são as necessidades do setor. A gente vem ampliando bastante a participação do Conselho Estadual de Cultura, desde 2018, para debater essas políticas de fomento ao audiovisual. Mas, agora, nesse momento, que a gente ampliou bastante também no interior do Estado, a descentralização, a regionalização, é importante que essas conquistas sejam mantidas, preservadas e também ampliadas. Os planos é mantê-lo e ampliá-lo e buscar ajuda da Ancine. Em 2014, 2017, quando eu estive pela primeira vez na Fundação Catarinense de Cultura, a gente conseguiu uma equiparação, um real do Estado, um real da Ancine. E, voltando para casa, a minha grande surpresa é que a Ancine não tem colaborado com zero centavos. Então, a gente vai cumprir essa briga, a gente vai buscar essa equiparação. Ela é importante para Santa Catarina, ela é devida para os produtores do audiovisual. O setor do audiovisual, ele representa uma ótima atividade econômica, e, principalmente, uma atividade que valoriza os patrimônios culturais e materiais, e materiais, o patrimônio paisagístico, o patrimônio ambiental, e define, principalmente, a identidade de um Estado. Então, quando o poder público investe um real no setor do audiovisual, retorna para o mesmo Estado mais de oito reais. Porque é um dinheiro que é investido e circula uma série de outros setores, como hotelaria, setor das próprias universidades, do conhecimento científico, eletricista, costureira, aluguel de carros. Então, é fundamental que o Estado apoie e coloque investimento. Santa Catarina tem uma produção no audiovisual reconhecida nacionalmente. Essa produção, esse setor audiovisual é muito rico em diferentes regiões do Estado, mas a gente precisa discutir o financiamento disso e os editais. Nós temos o Prêmio Catarinense de Cinema, e esse Prêmio Catarinense de Cinema, ele precisa de uma regularidade, e também, além da regularidade na sua implementação, ele precisa garantir também que chegue em todas as regiões do Estado e que promova o audiovisual catarinense. O Lesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!